É, agora sim, irmãos e irmãs, boa tarde, eu estou no lugar perfeito agora, com silêncio, super confortável. Primeiro eu vou mostrar o piso do lugar, olha só, aqui o piso, aqui a entrada do lugar, como vocês veem, é um negócio muito bem bolado, estou até sorrindo, tranquilidade, não tem barulho, aqui, uma coltrona, uma cadeira, televisão, uma geladeira, para botar aquela água gelada esperta, uma cama de casal, eu estou sozinho, mas tem que acordar esse negócio de uma companhia, esse negócio de ficar sozinho, ninguém merece, aqui, chuveiro, tem que trazer, é, tem que vir aqui, para cá, uma companheira, porque ficar sozinho, totalmente sozinho, abandonado, tem que ficar aqui, uma cama de casal, ou seja, tudo de bom, eu agradeço muito a Lácio Berraga Tala, a Deus o Altíssimo, agradeço ao Senhor por esse lugar fantástico, agora sim, silêncio, que coisa melhor que silêncio, eu morava, meu quarto ficava no meio de duas malucas, bagunceiras, duas vizinhas loucas, nunca vi isso na minha vida, dona Antônia, pelo amor de Deus, não tem condição, essas duas malucas que a senhora botou, lá naquela pensão, né, então, pedi a Deus, para a gente ficar aqui, o próximo passo é arrumar um emprego, assim que tiver com emprego, vai ser divulgado, a gente vai compartilhar isso aí junto, assalamualaikum, bless my lord, all power for the people, black power, poder para o povo, todo poder para o povo negro, isso aí, tá bom? Agora dormir naquela descançada aí, ó, que que é, eita, a gente merece, né, meu Deus, a gente merece! frase, 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 Tchau!